Temos população que desconfia mais do que confia nas polícias, no judiciário e no ministério público também. Mesmo o ministério público, que hoje tem um protagonismo muito grande, não necessariamente goza de uma confiança absoluta da população brasileira. Então, essa é uma questão que a gente tem que trabalhar, e trabalhar de forma vigorosa. Pensar ações de prevenção, ou seja, o próprio diagnóstico que foi dito e o diagnóstico foi produzido por muitos professores universitários, rede de pesquisadores que lidam com o tema há muitos anos, então não tem nenhuma novidade pensar que são circuitos de gangues, de grupos de extermínio. Então, a gente tem que olhar para frente e perceber quem está morrendo, jovem, negro, morador das periferias, como é que nós vamos atuar com isso? Não é pensando pacotões. Como foi falado, não é comprando, fazendo uma grande licitação internacional para comprar armas. Aliás, no caso da arma, não é nem licitação internacional, tem que ser nacional, por uma questão jurídica. Não importa se de melhor ou pior qualidade. E aí fica o seu critério que fica regendo as decisões, não tem nada a ver com o resultado final, tem a ver com o resultado, ah, não, mas isso é político, ah, não, isso não pode, ah, isso é interesse de defesa. Então, se a gente quer priorizar, a gente tem que começar a pensar que, talvez a gente tenha que pensar o problema, e não todas essas questões associadas. criar mecanismos de diálogo com comunidade, canais permanentes de qualificação. Gente, aqui não tem nenhuma novidade. Vocês vão falar, mas isso aí é quase que falar sobre Deus e sua obra na segurança, que está sendo tentado desde o primeiro plano nacional de segurança, lá em 2000. Só que como é que a gente, de alguma forma, pode tornar viável? E por que a mesa trouxe essas questões, a partir da dimensão do financiamento, do engajamento de outros atores? Lembra? Nós, desde o começo da criação do fórum e de várias outras entidades associadas, a gente pensa, a segurança não é só polícia? Que bom, essa mensagem começou a fazer efeito no tribunal de contas. Tribunal de contas que antes não tinha esse olhar, é recente esse olhar. Tribunal de contas que, teoricamente, olhava só para a qualidade do gasto ou para a correição do gasto. E aí vai ver como, por exemplo, a Úrsula mostrou, que fazer convênio hoje com os estados é a mesma coisa que jogar dinheiro fora. Ou, quando eu olho cruzado, aquela tabela que tem o gasto da máquina, custa muito mais caro eu manter a máquina para fazer convênio do que eu repassar o dinheiro na ponta para tentar reverter o problema. será que falta dinheiro? Falta dinheiro ou falta... O que é? Qual é a grande questão? Então, nós temos aí soluções que talvez possam ser imediatamente feitas, que tenham a ver também, como já tem sido dito várias vezes, com a integração operacional. Vamos pensar. Vou dar um exemplo aqui, que tem vários gaúchos aqui. Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Como gostei do exemplo do coronel José Vicente da Silva, não sei se ele ainda está aqui, estava ali, que disse ontem que todos os rios brasileiros estão com problema na segurança. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. E ele disse uma questão importante, porque, se a gente olhar, Rio Grande do Sul tem dificuldade de assumir uma postura que todos os estados que fizeram tiveram ganhos de eficiência administrativa que ainda hoje não faz, que é uma área integrada de segurança pública, que começou no Espírito Santo, depois no Rio de Janeiro, depois em São Paulo, no final dos anos 90. E a Brigada Militar e a Polícia Civil não estão dispostas a conversarem. O governo federal tem que criar uma série de estratégias de gabinete de gestão integrada, trabalhar com o município, mas, na prática, e aí a gente vai pensar o problema do Rio Grande do Sul é só, e é claro que é, da questão da explosão do crime violento, mas como a gente trata esse crime violento? Por que é tão difícil criar a área integrada? E ele não está sozinho nessa empreitada. Então, isso não é uma acusação exclusiva, a única ou um estado. São vários que têm essa dificuldade. Então, a área integrada não é uma questão apenas retórica ou de que vai mudar. Onde foi implantado, melhorou. Por exemplo, nesse caso, daria para dar uma resposta imediata que talvez funcionasse como um choque de credibilidade importante. ações preventivas e medidas preditivas, controle de armas. Aqui foi lançado um manifesto em defesa do Estatuto do Desarmamento. Daqui a pouco, quando eu vou falar das medidas, uma das ações que foi pensada em parceria com o Instituto Sou da Paz, a gente pensa questões meio óbvias. A gente entra em discursos, o brasileiro tem uma mania de pensar, se não está funcionando, vamos criar uma lei ou vamos revogar uma lei. E a gente esquece de pensar como é que essa legislação está sendo implementada. Se a gente olhar para a implementação da política de controle de armas no país, ela tem, sem meias palavras, sido um desastre. Ela tem sido um desastre porque ela funciona onde os entes estaduais a priorizam. São Paulo. Por que caiu tanto os homicídios? A própria Polícia Militar de São Paulo resolveu adotar como prioridade o controle de armas de uma forma muito forte e a legislação do Estatuto do Desarmamento nasce também disso. Ou seja, não é uma lei nacional que vai resolver todos os problemas. Os atores locais têm fundamental papel de fazer funcionar ou não. A gente tem uma certa, um laço atávico esperando de um dom sebastianismo que vai chegar um profeta que vai resolver os nossos problemas. Não, não vai chegar, não. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Então, isso é importante. Revisão dos currículos das academias e novas doutrinas de soluções orientadas por problemas. Eu já falei um pouquinho. Ou a gente muda o foco de trabalho ou a gente não vai conseguir resolver. Eu tenho um problema dos crimes violentos ou da violência letal, para não entrar no debate se é crime ou não, por exemplo, a morte provocada por intervenção policial. Como é que a gente resolve? Eu tenho um problema, por exemplo, com os crimes patrimoniais que tanto apavoram a população. Os latrocínios, os roubos. Como é que eu estruturo uma política de redução que ela não precisa ser permanente? Ela precisa ser constante enquanto o problema persistir. Mas a gente vai criando, eu lembro uma história quando a primeira vez que eu sou originário de uma fundação de estatística pública, já assessorei o governo de São Paulo várias vezes e já estive na Senasp, enfim, tem uma trajetória na área de informações. E a primeira vez, acho que foi em 97, 96, quando eu fui olhar para as estatísticas de um distrito policial, um escrivão de polícia falou, olha, eu trabalho aqui com 11 formulários de estatística, na época era à mão. cinco perguntas é a mesma coisa, mas eu não posso simplesmente não preenchê-lo, porque tem uma resolução que diz que ele tem e em São Paulo, segundo um trabalho também feito pelo Soudapaz para ajudar o programa de metas, são 5 mil resoluções vigentes no estado de São Paulo. Ou seja, eu não posso, se eu não cumprir a resolução, eu posso ser acusado administrativamente de prevaricação. E aí eu tenho que preencher 11 vezes. Sabe quando ele preenche? Ele vai fazendo qualquer número. E ele está errado? Então, tem questões claras assim. Então, a gente falar de processo, a gente falar de problema, a gente falar de transparência, também explicitar o tamanho dos nossos problemas. A gente desperdiça muito esforço e muito recurso. Ao contrário de trabalhar pouco, na segurança pública se trabalha demais. E muitas vezes se trabalha demais sem achar que aquilo deve ser valorizado ou que uma parcela, pelo contrário, é excessivo. Vou dar um exemplo do que não deve ser valorizado que, na verdade, eu sempre achei que sim. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tem alguns colegas aqui que são de lá. 43 milhões de atendimentos por ano. 43 milhões de atendimentos por ano. E toda vez que ela vai em algum tipo de espaço político, ela vai dizer que ela tem que atender desses 43, só 20% ou 30% são crimes, que seria o papel dela. Como assim? Então, a gente está tendo desvio de função em um restante? Ou não, numa perspectiva diferente de segurança pública, que não é só crime, é prevenção, é administração de conflitos? Nem mesmo as instituições reconhecem o seu trabalho como importante. E, nesse caso, é mais do que importante. Seja indo lá para pedir para baixar o som, que é uma atribuição da Prefeitura, mas está evitando e está fazendo prevenção. A gente trabalha demais e nem sempre a gente consegue mostrar, ver o valor disso. Mas, diante de tudo isso, o Fórum reuniu uma série, fez um processo de escuta e começou, tá, bem, muito discurso, pouca prática, o meu problema é como eu resolvo amanhã, como é que eu faço. Nós tínhamos um projeto que estava sendo estruturado como o Pacto Nacional de Redução de Homicídios, isso é uma marca, a gente reconhece que é uma marca, a gente reconhece também que, como marca, é legítimo que outra pessoa queira, ao assumir, trocar a marca, nenhum problema com isso também, é legítimo que assim seja, mas, tá bom, o que dá para fazer amanhã com base em tudo que foi apresentado aqui, as dificuldades. Eu tenho que pensar a partir daquelas princípios de sustentabilidade, mas assim, não é, ah, eu preciso de novos canais de financiamento, eu preciso aprovar um fundo a fundo no Congresso, não vai rolar, eu vou ter que esperar no mínimo um ano para fazer, com muita força política para aprovar isso. O que eu faço amanhã? o que eu faço até o dia 3 de outubro, quando é o dia que o Ministério da Justiça vai ter que anunciar as medidas que ele pretende adotar? Já é um acúmulo. Nós, até por isso, pensamos algumas ações de caráter emergencial a partir de um escuta de policiais que investigam homicídio na ponta, delegados de homicídios, policiais militares, professores universitários, gestores, a gente sentou, pensou e falou, tem um conjunto de ações que podem parecer óbvias, mas não são se a gente começar a pensar para amanhã. Diálogo na prática. O exemplo do Rio Grande do Sul, estudo técnico para saber como integrar já deve existir vários e atualizados, mas a decisão política foi tomada. Vamos colocar em prática? Vamos pensar a fixação de metas? 11 estados da federação adotaram essas metas e têm conseguido fazer frente. Vamos pensar o caso mais recente. Ceará Pacífico do Ceará fez um programa de metas e tem conseguido, mesmo depois de ser um dos líderes nos malfadados rankings, reduzir a criminalidade. Claro, a gente pode aqui começar, mas reduz pela facção, reduz pelas questões. Enfim, enquanto resposta pública, eu tenho que procurar me organizar para fazer, conquistar a confiança da população e fazer frente ao problema. Mas eu também não posso ser ingênuo achando que outros fatores intervenientes não estejam presentes. Mas, na prática, o que o Estado precisa fazer é se mobilizar. e programas de metas que, por exemplo, não explodam nos presídios. O que adianta eu prender um monte de gente sem parar e ter um déficit prisional que, na verdade, eu estou só alimentando a cadeia do crime organizado? Cadeias de metas que pensam em quem realmente precisa ficar preso. Programas de metas que incorporem, por exemplo, uma das questões que apareceram no diagnóstico. como é que eu enfrento o grupo de extermínio? O Brasil já enfrentou o grupo de extermínio nos anos 70 sobre um regime militar e os grupos foram enfrentados. Por que é tão difícil fazer isso numa democracia? Resolvendo problemas. Nós temos normas operacionais básicas da saúde que definem, mais ou menos, como tratar determinadas situações. Algumas polícias têm POPs, outras não. Mas qual é o problema? Muitas vezes o POP é simplesmente classificado como sigiloso. Então, assim, vocês lembram que o Gustavo colocou um site com um acervo? O problema é que aquele acervo pode ser visto pela universidade. Ele está sendo visto pelos gestores? Então, esse é um ponto importante. A gente está trabalhando com essa perspectiva. Novos valores. as academias estão trabalhando. Nós criamos uma rede de ensino de altos estudos em segurança pública. Tivemos bolsa para os policiais. Tivemos uma série de valores. Aí a gente vai olhar os currículos das academias. Eles continuam mais ou menos a mesma coisa. Aí a gente sobrecarrega os currículos com todo o respeito aqui da crítica, mas eu vou fazer esse tipo de crítica. Vamos incluir currículos de direitos humanos nas academias. A gente coloca um montão de dogmática jurídica e a gente não diz como é que é fazer direitos humanos na prática. Preservar direito. Aí a gente enche a paciência do cadete ou do aluno da academia e acha assim, nossa, mas que... como é que a gente faz? Ou seja, a gente começa a pensar só no plano da dogmática e esquecemos, como diria, se eu não me engano, é o prefeito de Sucupira lá, da solucionática. Então a gente de alguma forma... Esqueci, fugiu o nome dele agora. O Dorico Paraguassu. A gente... E fazer direitos humanos hoje, segurança, como disse o Atila, como é que a gente põe na prática? Por que precisa existir uma distância entre prática e teoria? Fazer discurso de prática e teoria tem a ver também com a valorização profissional e pensar como é que os policiais podem ser protegidos do enfrentamento. Protegidos do enfrentamento diário. Muitos policiais brasileiros de vários estados não têm um mero seguro de vida, que boa parte dos servidores estaduais em vários locais têm seguros obrigatórios. Os policiais não têm. A gente chega para o policial e fala, você vai com um colete que está para vencer, mas eu tenho que esperar o exército autorizar a compra de outro, que leva de seis meses a oito meses. Eu vou colocar uma arma na cintura que eu só posso ter de um único fornecedor que não entra à discussão da qualidade. A tua farda vai ser renovada de vez em quando, senão você tem que pagar a outra. e você vai lá enfrentar o cara. Dependendo do que você fizer, não vai acontecer nada com você. Se você fizer a mesma coisa, mas com alguém com protagonismo social, você pode ser punido, mesmo quando faz a coisa certa, não é só quando faz a coisa errada. E, se você, eventualmente, dentro da sua lógica do confronto, morrer, tua família fica desprotegida. Então, é claro que temos problemas de carreira, de salário, temos problemas que dependem de um planejamento de médio e longo prazo. Mas algo que podia ser lançado semana que vem, uma pólice de seguro para todos os policiais, não é assumido como prioritário. Ou, aqui para fazer uma análise, e aí é uma análise do Renato, não é uma análise do grupo que pensou. Ah, vamos agora autorizar o uso de armas em relação ao enfrentamento das quadrilhas fortemente armadas com metralhadoras .50. E aqui eu vou fazer uma defesa, por exemplo, de uma doutrina da segurança nacional que tem a ver com as forças armadas. Na minha opinião, as forças armadas não autorizam as polícias estaduais a usarem armas de guerra por uma questão de doutrina que vem dos anos 30 do século passado, inclusive para manter a integridade do território nacional. Porque, quando teve disputa de, por exemplo, pedir autonomia do Estado de São Paulo e foram à guerra, foi necessário mobilizar o Exército, foi necessário mobilizar a Brigada Militar do Rio Grande do Sul e a Polícia Militar de Minas Gerais para fazer frente a uma polícia estadual. Então, é uma necessária preocupação das forças armadas com o mandato que é delas, manter a integridade do território nacional. Não é porque eu tenho uma questão importante que é o crime organizado com a questão de armas pesadas, mas aí eu tenho uma outra atividade prévia que precisa ser fortalecida, que é a atividade da inteligência, da informação, do rastreio, de como é que essas armas estão entrando e se essas atividades falharam, vai sobrar o enfrentamento, mas esse enfrentamento vai matar policial, eventualmente vai matar criminosos, mas também vai colocar a população também em risco. Não é valorizando o enfrentamento enquanto estratégia de resolução de problemas que a gente vai conseguir avançar. Nesse momento que a gente está propondo medidas emergenciais, não dá para a gente também transigir com algumas questões e dizendo não, vamos pensar, vamos planejar, vamos estudar. Não, a gente está aqui marcando uma posição explícita, dá para fazer. Claro que o dinheiro é necessário, a gente vai mostrar como, mas dá para fazer com o que já existe. Dá para fazer tomando decisões, fazendo escolhas, como já foi dito aqui também, e escolhendo a vida e não as 60 mil mortes por ano, escolhendo a valorização dos trabalhadores da segurança pública, a valorização dos direitos de toda a população e não simplesmente valorizando, e aí é importante dizer, até pelos gráficos mostrando, proselitismo eleitoral, não de um único governo, mas de todos daqui até que fizeram política com segurança pública desde então. Para não parecer que a crítica é direcionada a um, os governos eleitos nunca priorizaram adequadamente a segurança pública no Brasil, nem mesmo os não eleitos que foram os ditadoriais, porque também tínhamos problemas. Há uma enorme dificuldade dos governos em lidar com o problema e muitas vezes joga nas costas das polícias, que quase que numa síndrome de Estocolmo aceitam esse desafio, mas não, na verdade, não é o desafio que é exclusivo deles. Temos aí que pensar qual é o papel do Ministério Público, pensar o papel do Poder Judiciário, por isso que é importante também a gente pensar novos valores e ir cuidando. Mas aqui uma questão importante, que eu estava falando, controle de armas, e aí a gente contou com o apoio e assessoria dos estudos que estão sendo conduzidos pelo Sol da Paz. Vai parecer, vamos mudar a legislação, vamos investir milhões num sistema de informações para integrar e comprar uma... Gente, hoje o Sinarme, que é gerenciado pela Polícia Federal, não conversa com o SIGMA, que é gerenciado pelo Exército. Um policial civil que tem uma morte e consegue apreender uma arma e pergunta para o Sinarme se aquela arma está registrada, se a resposta for negativa, ele não pode dizer que aquela arma é simplesmente desconhecida. ele tem que oficiar o Exército e levar uns três meses para receber o ofício para dizer que aquela arma não é de colecionador. E a gente vai dizer que a Polícia Civil é que demora tanto tempo para investigar o homicídio? Demora, mas a culpa é só dela. E a gente está falando de algo que poderia ser operado pela própria capacidade institucional do governo federal em um mês, dois meses, integrado aos sistemas. Aliás, isso a gente já até estiga o TCU que a secretaria é a mesma de fazer uma proposta de integração dos sistemas porque isso é desperdizar recursos. Eu quero falar de controle de armas, então vamos falar de controle de armas. Vai colocar os sistemas para conversar? Vamos melhorar, por exemplo, as autorizações pendentes, tem várias outras ações que poderiam ser feitas aqui dos bancos de dados, gestão do mercado legal de armas de fogo, a fiscalização dos grupos vulneráveis a desvios de armas das empresas de transporte de valores, dos vigilantes de banco. Alguns representantes da FEBRABAN dizem que, por eles, não teria vigilante bancário. A tecnologia já permite que o vigilante fosse a última a última questão. Precisamos encerrar, mas esse é um ato também político, então a gente pode atrasar. Essa é uma questão, sempre o dilema. Mas acho que a questão aqui que a gente se coloca é dá para fazer. E a última questão que eu queria mostrar é de onde a gente tira dinheiro. A gente propôs um fundo, na verdade, que deixou várias pessoas bem, dá, não dá. A Úrsula falou, nossa, mas como? Como podemos fazer? Os bancos começaram... Mas, por exemplo, usando a média de gastos do Fundo Nacional de Segurança Pública, 500 milhões de reais por ano. Esse dinheiro tem sido suficiente para enfrentar o problema? Não. Bem, fazendo algumas projeções, só para mostrar que é importante, a gente conseguiria de imediato, e o imediato em termos que eu estou falando é de 10 a 11 meses, que é o tempo médio de uma operação, fazer uma... Como é que a gente escapa...